Meditação de recepção do sábado, ora vem Senhor Jesus, já se ouvem os passos de um Deus que se aproxima. Sexta-feira, dia 2 de agosto, o sinal para deixar as grandes cidades. Quando pôs vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus 24, 15 e 16 Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelo exército, Romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Assim, o arrugar-se nossa nação, o poder do decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será, então, tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Durante anos, me foi ministrada a revelação especial acerca de nosso dever de não centralizar a nossa obra nas cidades. O bolício e confusão que enchem essas cidades, as condições que nelas criam as uniões trabalhistas e as greves, tornar-se-ão grande desvantagem para a nossa obra. Busca os homens conseguir que os elementos empenhados em diferentes profissões se filiem a certas uniões. Esses não é o plano de Deus, mas de um poder que não devemos jamais reconhecer. Os sindicatos e confederações do mundo são uma armadilha. Conservai-vos fora e longe deles, irmãos. Nada tenhais a ver com eles. Por causa desses sindicatos e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Educai nosso povo a sair das cidades para o campo, onde possam obter um pequeno pedaço de terra e fazer um lar para si e para seus filhos. Dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades que os que as quiserem abandonar não poderão fazer. O grupo dominical está se fortalecendo em suas falsas pretensões e isso significará opressão aos que decidem observar o sábado do Senhor. Devemos ter o cuidado de não nos colocarmos no lugar em que se torne difícil a nós e nossos filhos guardarmos o sábado. Vamos que Deus nos abençoe e que nós possamos ouvir o alerta e estarmos preparados. Vamos dobrar nossos joelhos e vamos falar com Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor que habita nos altos céus. Em Tua presença estamos aqui e estamos gratos a Ti, Senhor, por ter nos guardado, por ter nos livrado, por ter nos concedido uma semana de trabalho. Obrigado pelas nossas famílias, Pai. Obrigado por nos conceder chegarmos aqui mais um sábado com vida e com saúde. Pedimos a Ti o perdão pelos nossos pecados. Pedimos a Ti, Senhor, que possamos a cada dia andar em Teus caminhos como o Senhor pede de nós. Que possamos estarmos atentos aos sinais, aos avisos. E que nós possamos a cada dia, Senhor, estar buscando evangelizar, fazer o nosso trabalho, cumprir a missão que o Senhor nos designou, para que o Senhor volte logo para nos buscar. Em nome de Jesus aqui te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém.